Já estamos de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde, já já você vai ver a história do, olha, um jovem, tinha 19 anos, 19 anos de idade, já tentou matar o pai, tentou estuprar uma prima, fazia apelos sexuais à avó, a mulher foi embora, o pai foi embora, a família toda em desalim e esse rapaz foi assassinado ontem, ele foi preso, foi solto, foi solto numa audiência de custódia, voltou a perturbar a família e ontem foi assassinado, já já você vai ver essa história, daqui a pouco, daqui a pouco, em alguns minutos, nós recebemos um vídeo, através do nosso WhatsApp, é um vídeo curioso, fala sobre uma viatura do 8º DP que foi canetada, multada hoje pela manhã na rua Boa Vista, no centro de Maceió. Eu estou curioso para ver, e você? Então está aí, na tela. A que ponto nós chegamos? A SMTT multou essa viatura nossa, da Polícia Civil. Imagina só, se eles multam uma viatura da Polícia Civil, imagine um usuário comum. Como é que o cara pega uma viatura que está estacionada, fazendo uma intimação na rua Boa Vista e o imbecil do sujeito que está da SMTT, que não sabe para estar vindo nenhum de trânsito, vai e multa uma viatura da Polícia, para tu ver como estão as coisas, a moral que está. Isso é um canalha um cara desse. Eu acho que ele é um canalha. O cara vai botar a viatura onde para fazer a intimação? Na casa da mãe dele? Olha, inclusive a nossa produção recebeu informações de que essa questão aí já foi resolvida entre a SMTT e a equipe da Polícia Civil. As pessoas pedindo, inclusive, para a gente repetir, a gente vai repetir. Mas digo, a questão foi resolvida, a própria multa foi retirada, inclusive tem um áudio circulando. O pessoal, olha, gente, por favor, avisa aí a polícia, nós não queremos problema com a outra instituição. O caso já foi resolvido, a fatura foi liquidada, isso foi um erro, e foi um erro sim, claro. Como é que pode? Pode ser a circunstância em que for. Pelo amor de Deus, vai lá e mete canetada. Os caras, eles fogem do bom senso. Bora ver de novo o vídeo. A que ponto nós chegamos? A SMTT multou essa viatura nossa, da Polícia Civil. Imagina só, se eles multam uma viatura da Polícia Civil, imagine um usuário comum. Como é que o cara pega uma viatura essa que está estacionada, fazendo uma intimação na rua Boa Vista, e o imbecil do sujeito que está da SMTT, que não sabe para estar vindo nenhum de trânsito, vai e multa uma viatura da Polícia, para tu ver como estão as coisas, a moral que está. Isso é um canalha, um cara desse. Eu acho que ele é um canalha. Que o cara vai botar a viatura onde para fazer a intimação, na casa da mãe dele? Pois é, é muito duro, inclusive o áudio do policial tem a razão dele, claro. Os caras estavam no cumprimento do dever, estavam ali para entregar uma intimação a alguém, aí chega um funcionário da SMTT e multa a viatura. É sem noção o negócio desse, é sem noção. Mas graças a Deus a situação foi resolvida. Tem vídeo para mandar para a gente? 99430-0889. Esse é o nosso plantão zap, pode mandar que a gente vai direto para aqui, para a tela do plantão Alagoas. Pare tudo o que você estiver fazendo agora. Preste atenção na história que nós vamos te contar, que nós vamos te mostrar. Era um jovem, de 19 anos de idade. O jovem é esse rapaz, o Anderson. Um rapaz problemático, em débito com a família, com a polícia e com a justiça. A última prisão dele foi por conta de suspeita de abusar sexualmente da avó, uma mulher de 69 anos de idade. Essa prisão aconteceu quinta-feira da semana passada. Ele foi solto logo em seguida na audiência de custódia. Sete horas depois, ele foi solto, foi liberado de uma audiência de custódia. O juiz da custódia passou para ele oito medidas restritivas. Entre elas, nem chegar perto da casa dos parentes, nem tentar contato com eles através de qualquer via de comunicação. Ele desobedeceu. Primeira coisa que ele fez foi olhar na cara da avó para perturbá-la. Pois muito bem, a mulher foi embora com medo. E ele foi encontrado morto a tiros. Isso lá no bairro Cidade Universitária. Ultimação. Anderson Brito da Rocha, como eu disse, chegou a ser detido pela polícia. Foi liberado. Tempos depois, sete horas depois. Watson Correa. Na tela do plantão. Essa história é sua. Conta pra gente. O suspeito de ter abusado sexualmente da avó Anderson Brito da Rocha, 19 anos de idade, foi encontrado morto nesta casa, na periferia de Maceió. Moradores acionaram a polícia após ouvirem vários tiros. A ocorrência foi gerada no Copom, como sendo a invasão do domicílio, seguido de disparo de armas de fogo. E a viatura do oficial do serviço foi acionada e chegando ao local, se deparou com um indivíduo com três disparos de armas de fogo no interior da residência, sendo um na cabeça e dois no tórax. E, para surpresa nossa, era o Anderson Brito, que foi aquele que o autor do abuso da sua avó. Anderson Brito estava morando nesta vila há poucos dias. O local fica a cinco quilômetros da casa da avó. Toda a movimentação do suspeito era acompanhada através de uma tornozeleira eletrônica. O irmão da vítima acredita que o equipamento eletrônico não estava funcionando, já que Anderson estava descumprindo as medidas cautelares impostas pela justiça. Para mim, aquela tornozeleira dele não estava funcionando não, porque ele andava para todo canto fora de hora e a polícia nunca pegava ele. E nós ligávamos para lá, ele dizia que nunca podia fazer nada. Já o padrasto da vítima atribui a morte do filho à justiça que o liberou da cadeia. Falha da justiça, devia estar ele no presídio. Mas não tinha acontecido isso. A gente chamava a polícia, dizia, posso fazer nada, leve ele para prender, prender ele lá, tira a gema dele, ou a gema não, a tornozeleira e leva para o presídio, lá está guardado. O corpo de Anderson Brito só foi liberado do Instituto Médico Legal depois do reconhecimento de familiares. Agora são obrigados a conviver com a dor e o alívio. Desespero da vida, tá? Um chora de um lado, outro chora de outro e assim vai até... Não esquece, nunca esquece, né? A polícia investiga se traficantes da região fizeram justiça com as próprias mãos, após o juiz da vara da violência doméstica e familiar ter liberado Anderson sete horas depois do crime de abuso sexual contra a avó de 69 anos de idade. Nós fizemos diligências, né, por dias consecutivos, à procura de capturá-lo, né, já que ele estava com a mandada de prisão novamente expedido. E lá, ele saiu de lá, foragido, né, devido à pressão da polícia militar, e ele chegando ao local aqui do Gamalins, o pessoal me impressionou ele, dizendo que não queria ele aí. E as informações colhidas no local é que os próprios criminosos da área efetuaram os disparos e ceifaram a vida dele. Nós esperávamos, mas ninguém quer que aconteça. Uma situação extremamente emblemática, um jovem, conforme eu já disse há pouco, muito, muito problemático. Criava caso, criava problema com todo mundo, mesmo assim, veja como são as coisas. O pai lamenta e chora a sua morte. Um homem que ele tentou matar. Mesmo assim, com tantos problemas que ele causava dentro de casa, no seu da família, os familiares ainda choram a sua morte. Para esses familiares, eu mando os sentimentos, todos nós que fazemos aqui o nosso plantão. Esse é o meu dever. Mesmo sabendo que a família vai ficar, depois dessa dor, vai ficar mais aliviada. Mando os nossos sentimentos. Para todos os familiares. Olha, e o Ministério Público vai investigar os áudios falsos, aqueles chamados fake news em áudio, né, sobre o caso do Piero. E o Evandro Amorim traz agora detalhes para a gente, ao vivo, Evandro. Como é que vai ser isso? Exatamente, Lauro. Divulgar fofoca, difundir fofoca, já é problema e já causa transtorno na vida de todo mundo. Agora, quando... Eita, que está passando aqui uma ambulância ali, ao vivo, pelo plantão Alagoas. Uma ambulância aqui na rua. Vamos lá. Divulgar uma fofoca já é um problema muito sério. E quando essa fofoca vem, no caso, como uma notícia falsa, através de uma rede, de um aplicativo, como é o WhatsApp, isso ganha uma dimensão que não dá, né, para se ter ideia de onde isso pode alcançar. Foi o que aconteceu ou vem acontecendo. Esses dias, aqui no plantão Alagoas, nós mostramos uma notícia, um áudio alarmante. Uma pessoa, a notícia é falsa, viu, gente? Uma pessoa dizendo que o bairro do Pinheiros estava de uma determinada forma. Na verdade, não se sabe ainda a situação do bairro. E aí, a gente vai acompanhar um trecho do que essa pessoa, ou do alarme que essa pessoa provoca nesse falso áudio. Acompanhe, mas preste atenção. Essa informação aí é falsa, é fake. Acompanhe um trecho. Hoje, pela manhã, o secretário estava sentado na esposa, conversando, e eu estava por perto, cara, e eu ouvi o que ele falou. A situação está terrível, rapaz. Esse negócio aí do Pinheiro, rapaz. Tu sabe que, vou te dizer o que foi que eu vi. Segundo ele, ele teve uma reunião com o governador, e é preciso que não se conte nada a ninguém, nada, porque o caso está muito sério. Segundo ele, disse que aquele buraco vai cair, só basta ter um tremor. Segundo ele, ele disse, começar pelo Pinheiro vai ser terrível, porque aquele buraco está de 50, 80 de fundura, e está cheio de água. Então, o que ele disse é o seguinte, que a água não segura a terra. E está ali como uma cacimba, está caindo os pedaços. Estão tudo caindo dentro da água. Então, quando aquilo acontecer, vai acontecer uma tragédia, ele vai sair caindo até a gruta, vai sair caindo tudo. E o que for caindo dentro, rapaz, ele disse que vai matar de 2 mil a 3 mil pessoas ou mais. A ideia é justamente, viu, identificar quem foi que gravou esse áudio, que difundiu, divulgou esse áudio, através das redes sociais. O Ministério Público Estadual acabou pedindo ajuda na investigação ao DEIC, que, por sua vez, vai contar com o Ministério da Justiça. Divulgar esse tipo de informação é crime e tem que ser apurado, porque acaba colocando a população aí toda em pânico. A assessoria do órgão informou que a comissão trabalha para tentar esclarecer os fatos e identificar, portanto, os responsáveis. Esses autos, áudios, né, amplamente compartilhados nas redes sociais, deram conta aí de uma tragédia que estaria próxima a acontecer no bairro do Pinheiro. A Defesa Civil informou, portanto, que a gravação tem conteúdo falso e acionou o Ministério Público Federal para tentar identificar os autores. Na dúvida, recebeu um áudio? Procure, por exemplo, uma emissora de televisão? Procure a TV Ponta Verde? Procure a gente ou mesmo a Defesa Civil? Olha, eu recebi isso daqui. Isso é verdade? Não compartilhe com o vizinho, com o pai ou com a mãe, porque muita notícia falsa. O famoso fake news está circulando por aí e está aterrorizando ainda mais uma população assustada. Lauro? Verdade, Evandro, isso não se faz. Compartilhar esse tipo de notícia para espalhar ainda mais o terror. Olha, eu vou dizer um negócio. Vejam até onde vai isso. O Ministério da Justiça já está no caso. Então, você antes de ou gravar uma notícia falsa ou de compartilhar, por favor, pense duas vezes, porque as consequências para você podem ser as piores possíveis. Dito isto, eu vou encerrando o meu plantão Alagoas. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio dia, aqui na nossa TV.